Tunequim, acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gosta, sei que te incomoda O menininho que andava a pé e mal ralé Chora pra quê? Se hoje o mundo deu volta, ela quer de volta O menininho que andava a pé e mal ralé Só que hoje tem a tal da nova miota Fico feio de escórdia, te dita Tunequim, acha que